A estreia dessa semana na Netflix é uma série, uma minissérie na verdade, chamada Crônicas de San Francisco. Ela é a continuação de um clássico dos anos 90 e que conta aí uma história bem tocante, uma história bem emocionante, que também envolve temas como família, né? E também temas ligados à causa LGBT. Então se você quiser saber mais sobre ela, fique aqui com a gente. Meu nome é Liz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Essa série Crônicas de San Francisco é baseada na obra de Armstead Malpin, é um escritor que ficou muito famoso lá no começo dos anos 90 e que traz aí alguns temas relacionados à causa LGBT. A gente está no mês de combate à discriminação LGBT, mas faz muitos anos que elas não são mais tocadas, não se mexem mais nessa história. E agora a Netflix resolveu trazer essa história de volta. Então essa série que é baseada nos contos de Armstead Malpin, elas falam sobre uma mulher chamada Mary Ann, que cresce dentro de uma pensão em San Francisco. E agora, depois de muitos anos, ela foi embora. Agora ela voltou para a pensão, ela está de volta na casa dela, onde vivem várias pessoas, cada um com seus problemas, cada um com suas divergências ali, mas eles tentam viver com uma família. Essa pensão é comandada por ninguém menos que a grande atriz Olivia Dukakis. A personagem dela é uma personagem lésbica que comanda essa pensão, acolhe todas as pessoas que moram ali. E essa personagem é Mary Ann, que foi interpretada lá nos anos 90 pela Laura Linney, atriz indicada ao Oscar, muita gente conhece ela. Ela volta a interpretar a personagem aqui. A única coisa que dá para dizer dessa minissérie que estreia agora é que ela é uma série muito sensível, tem um roteiro muito bem escrito, porque trabalha muito bem os dramas sem forçar a barra. Então a gente assiste de uma forma até bem fluida. E tem uma coisa assim muito saudosista na produção dessa minissérie, porque ela parece muito com uma produção dos anos 90. Tipo, tudo nela, a direção de arte, a fotografia, a própria direção da série, ela se parece muito com coisas que a gente já viu nos anos 90. Acho que para dar essa ligação, né? E além de trazer essa parte do elenco original, tem aí novos personagens, um deles é interpretado pela Ellen Page, né? Que é também conhecida, fez aí a Umbrella Academy, foi indicada ao Oscar por Juno. E o mais importante é que todas essas atrizes têm espaço para brilhar. Todas elas têm o seu momento, o seu grande momento no desenrolar da série. Então é até gostoso ver essas atrizes fazendo papéis fortes, fazendo papéis bem decididos aí. E um dos grandes chamarizes também dessa série, como eu falei também já nesse vídeo, mas agora vou explicar melhor, é que ela tem um grande roteiro, um roteiro muito sensível, um roteiro que trabalha as nuances das personagens. Eu não assisti nenhuma das produções anteriores baseada nessas histórias, então não tenho como dizer se é realmente uma continuação, se isso acontecia na série antiga. Mas agora, nessa produção da Netflix, dá para perceber que é uma produção que não tem pressa de entregar os seus dramas, não tem pressa de entregar os pontos das suas personagens. Então a gente vai acompanhando e vai descobrindo junto com elas os seus dramas, as suas decepções, as suas vidas marcadas por diversos problemas, principalmente no que diz respeito às personagens LGBTs, que têm aí muitos problemas na vida, além dos problemas normais, ainda tem que lidar com os problemas do preconceito, os problemas da homofobia, enfim. Acho que o grande chamariz mesmo dessa série é o seu roteiro, além de ter grandes atrizes em grandes interpretações, que provavelmente terão aí lugar nas indicações de prêmios técnicos no ano que vem e também nos prêmios de adoação. Eu acho que essa série Crônicas de São Francisco é um grande exemplar de como as produções televisivas, né, elas perderam um pouco do encanto que tinha nos anos 80 e 90, porque hoje em dia é tudo muito parecido com o cinema, e aqui a gente tem um formato específico de televisão mesmo, como era no começo dos anos 90. Então eu acho que é uma volta, né, uma volta a uma certa tradição do que era antigamente, e agora a gente tem aí uma oportunidade de ver grandes atrizes interpretando um grande roteiro, e eu acho que vai fazer muito sucesso essa série por conta disso, porque ela tem aí, além dos nomes que traz, ela tem aí uma história e também uma técnica muito boa, o que faz dela uma das melhores séries deste mês, provavelmente. Então, pra gente encerrar, a gente chega aqui na hora da gente dar uma nota, né, então a gente fala aí que essa série que é um drama brilhante sobre vários problemas comuns da vida, né, tipo, a gente fala que é uma grande série sobre os microproblemas que mostram aí a rotina das pessoas, mostra como a passagem do tempo afeta as relações das pessoas, e isso sem dúvida nenhuma é uma coisa que não pode ser perdida. Se você gosta de séries dramáticas, aqui tá uma boa opção pra você. Por isso, pra gente aqui do nosso canal Cinco Tons, a nota dessa série é 9,5. Muito obrigado por assistir esse vídeo, a gente agradece aí a sua audiência, a gente pede desculpas aí por estar um pouco disperso, porque realmente tá uma coisa meio complicada aqui hoje, né, Lucas? Pra esses caras aí fora passar um pouco. Não, não chega com a peraminha. Não ainda. Mas eu espero ter sido claro aí na explicação, espero que você tenha gostado desse vídeo, e a gente pede também pra você se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente. A gente espera também que você ative aí o sininho pra receber as notificações, e compartilhe esse vídeo se você gostar dele aí nas suas redes sociais. Grande abraço pra você e a gente se vê. Até logo. Tchau.